Vamos falar de torneio de base, mais um triunfo diante do Vitória Bahia, a hegemonia no estado, vamos falar sobre venda de ingressos para a partida contra a equipe do CRB, caravana e também a preparação para esse jogo importante que pode e deve marcar o acesso do esquadrão para a primeira divisão. Além disso, Jorge Nicola falou sobre Grupo City, Bahia, Voiva e outras coisas mais. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora lá! Bahia, Bahia, Bahia! Sub-12, tá aí. Sub-12 vence o Bavi na final e é campeão invíquido de torneio Sub-13 em Salvador. A celebração da molecada aí, ó. A base voltando a ganhar força, a gente cobriu o título do Sub-15 estadual recentemente em Pituasso, né? A gente mostrou para vocês aqui que o Bahia ganhou de 5x0 a partida de volta contra o Pai de Feira, o jogo de ida 5x2. Na semifinais, 3x2 no Barradão e 5x0 no Setembro de Macedo. A dominância clara e manifesta do Bahia diante da vitória da Bahia aqui no estado da Bahia, tá? Então, parabéns aí para a molecada. Tomara que consigam prosseguir, evoluir e que possam no futuro render frutos para a equipe profissional e dar muitas alegrias para a nação tricolor. Bom, visando o próximo jogo contra a equipe do CRB, o Bahia trouxe informações aí acerca de venda de ingressos, ó. Ingressos para o jogo de domingo em Maceió começaram a ser vendidos amanhã, segundo o CRB. O torcedor tricolor que está planejando comparecer poderá se garantir pelo site futebolcard.com.br. No dia da partida, a bilheteria visitante abrirá às 14h30 no estádio Rei Pelé, tá? Então, você que pensa em ir para o jogo aí, fique ligado, fique atento, fique esperto para adquirir o quanto antes o seu ingresso, tá? No retrospecto, o Maceió é bom, hein? Já viu o Bahia empatar e já viu o Bahia vencer. Perder? Nunca. Tomara que dessa vez, novamente, a gente consiga ver o esquadrão obter êxito e, se Deus quiser, conquistar esse acesso para a primeira divisão. Tá aí, informação, inclusive, com relação à caravana. O pessoal me pede indicação, pergunta como é que eu vou e tal. Isso é aquilo, o pessoal do Movimento Turma Tricolor está organizando mais uma caravana da Turma Tricolor. Então, se você tem interesse em ir para esse jogo aí, chegue junto, 150 aí para os sócios do MTT e 190 aí para os não sócios, né? Em geral, se você tem interesse, vai lá no Instagram, ó, arroba Movimento Turma Tricolor e marca presença para ir para esse jogo contra a equipe do CRB, beleza? Inclusive, sobre essa partida, nosso querido Danzinho, lá do Vambora Bahia, trouxe uma informação que a gente tem que trazer à tona aqui no canal, né? Que a gente tem que abordar acerca da equipe do CRB. Ele falou que o CRB vai com time alternativo contra o Bahia. Na penúltima rodada, eles foram somente com três titulares. Um deles se lazinou e o outro avisou que tem compromisso pessoal. Obrigação vai ser lá dentro. Pois bem, se fosse em outro contexto, em outra situação, outro time, né? E não uma instituição, outro time, outra equipe que estivesse dentro de campo, talvez essa notícia fosse vista com bons olhos e eu estaria extremamente confiante e otimista por conta disso. Mas, infelizmente, devido ao desempenho do Bahia nas últimas partidas, não dá para ficar tão confiante assim, né? Mesmo com essa informação que a gente aguarda para ver se vai se tornar concreta ou não ali na hora do jogo. Mas, independente de quem estiver do outro lado, pode ser reserva, titular, categoria de base, seja o que for, o Bahia tem que fazer a sua parte e conquistar o acesso, dependendo só de si, né? Sem precisar torcer para nenhum outro resultado, ficar acompanhando o julgamento e coisas do tipo, como a gente tem abordado aqui nos últimos dias no canal, tá? Galera, ontem em sua live no canal do YouTube, Jorge Nicola falou sobre alguns pontos importantes sobre Bahia, Grupo City, Voivoda e muito mais. Vamos ouvir aqui o que disse Jorge Nicola e repercutir em seguida. Olha aí. Alexandre Cruz. Banda notícias do Bahia, por favor, Alexandre. Infelizmente, o Conselho Deliberativo do Bahia vai utilizar todos os 60 dias previstos no acordo para dar seu parecer. Não é nenhum conselho, né? Uma comissão de membros do Conselho Deliberativo vai precisar dos 60 dias para avaliar o contrato entre o Bahia e o City para convocar a reunião do Conselho Deliberativo e explicar os prós e contras, os pontos positivos e negativos. Isso significa que a votação para sócios não vai acontecer antes de dezembro. Ou seja, o torcedor do Bahia vai ter de aguardar até dezembro para a confirmação oficial de que o Bahia virou mais um clube do Grupo City. Moisés Silva, qual a novidade do Bahia City? Estava falando exatamente sobre isso, né, Moisés? Sobre técnico. Durante a semana, cravaram que o Voivoda está fechado com o Bahia. Eu consultei gente do Bahia e consultei gente do Grupo City. O que eu posso assegurar para vocês é que o nome do Voivoda é o primeiro da lista. Os caras adoram o trabalho do Voivoda e entendem que ele tem tudo a ver com o que o Bahia e o Grupo City buscam para a próxima temporada. Só que as duas partes asseguram que ainda não há um acordo fechado. Nicola, eles diriam se estivesse fechado? Talvez não. Até porque o Bahia ainda tem um jogo importante para disputar, tem um técnico no comando e o Fortaleza ainda tem uma temporada para terminar também. Mas eu estou trazendo o que eu consegui apurar. Que o nome do Voivoda interessa, interessa a vários outros clubes também. E está na mira do Bahia e do City, tá? Cheguei agora, Nicola. Vamos, Flamengo. Você secou, não? Está aí, rapaziada. Informação referente à Voivoda. Inclusive, acerca da situação envolvendo o Conselho Liberativo, tá? Ontem eu acabei me encontrando na rua com um conselheiro do Bahia, que hoje compõe, inclusive, a comissão jurídica, que tem analisado de maneira mais tecnicista, criteriosa, esse contrato do City Futebol Grupo. Ele me assegurou que o contrato é bom. Não há nenhum tipo de ponto traiçoeiro, não há nenhum tipo de ilegalidade, não há nenhum tipo de preocupação profunda aí para o torcedor tricolor. E ele também, esse conselheiro que faz parte da comissão jurídica, me garantiu que não tem nenhum tipo de mobilização dentro do conselho, de grupos e coisas do tipo para poder atrasar o processo. O processo está sendo seguido normalmente, tá? E o prazo está sendo respeitado. Pode ser que seja antes do prazo previsto? Pode. Inclusive, a gente informou isso no vídeo da manhã, trouxe a tona a notícia que Marion Júnior, nosso parceiro, trouxe aí no Twitter, repercutimos e tudo mais. Mas pode ser que aconteça antes, mas o prazo vai ser respeitado. Então, assim, não vai exceder esse prazo ali do meio de dezembro em diante. Vamos torcer para que aconteça o melhor, né? Independente da espera, da demora, a gente sabe que o planejamento já tem acontecido internamente e o clube já tem se mobilizado aí para poder planejar 2023, tá? Mas, enfim, pessoal, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente aqui do Somais Bahia, principalmente com a retomada que a gente abordou, inclusive, no primeiro vídeo. Vai lá assistir também, se você ainda não viu, tá? Forte abraço, até a próxima. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais do Nordeste. E você?